Caí Nath, aqui fala com o João, porque é mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal Peço pra vocês, claro e seguramente, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Compartilhando o vídeo que é o mais importante Ativando o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Né, tô aqui com algumas notícias A única coisa que eu quero começar a falar, né cara Foi um suposto Não, uma suposta mensagem que eu vi Um Twitter desse cara aí, desse cara de Zé Comé, né Que ele colocou que o Vasco fechou, né Com o Ramírez, cara Eu acho que, cara, é muito difícil, mano Ele quer de brincadeira com a minha cara Pô, o Vasco fechando com o Ramírez Quer de brincadeira Mas vamos ver aí, pode ser verdade Ele colocou no Twitter dele Que o Vasco fechou com o Ramírez E pode fechar com o Alex Teixeira e com o Diego Souza Isso, né, que ele está falando Que o Vasco fechou com o Alex Teixeira e com o Diego Souza Mas vamos ver isso Se é verdade mesmo Se o Diego Souza e o Alex Teixeira vai vir Vou ficar muito feliz Mas eu quero também o Nenê de volta pro Vasco Mas vamos começar então aqui, cara Com a seguinte notícia Que veio, né Ligado no Vasco Ligado no Vasco Ao Twitter Os principais nomes Até o momento Os principais nomes Para o patrocínio máscara, pessoal São esses daqui São São Banco BMG Banco Inter Valores O Cucos Caso o Clube de Martinho Consiga a liberação Da CNDES A Caixa entra na mira do clube Valor estimado em Quer dizer Em Em 13 milhões Então, né O Vasco pode conseguir sim Um patrocínio máscara Para uma possível volta ao Vasco Mano, eu descarco Descarco o Rafa Silva Se é pra trazer um jogador Da China Se não vir o Alex Teixeira Traz o Caio Canego, meu irmão Pô Rafa Silva Tá maluco Cara, eu vi Eu vi o histórico dele Nesse clube chinês Ele não marcou Sequer um gol Ele é o Camisadez Tá bom Não marcou um gol Não deu Não fez Não deu uma assistência Sequer O Rafa Silva Só pra vocês saberem Ele Jogou só 4 jogos Então, eu descarco o Rafa Silva Rafa Silva nada Prefiro o Caio Canedo Se é pra trazer um jogador Da China Traz o Caio Canedo, meu irmão Se o Alex Teixeira no Kevin Traz o Caio Canedo Que o cara Joga bola pra caraca Então, pessoal Se vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Outra coisa que eu quero falar, mano Que o Rossi já tá fechado com o Vasco Ele vai agora lá pra China Pra cantar a sua liberação E acho que semana que vem Ele já tá começando Ele já tá cercado com o Vasco Ele já tá treinando Com o Siga Vasco Ele já deve se apresentar Semana que vem E Camelo com a Mineiro Diogo Sousa Vamos ver aí, cara Se vai ter alguma novidade dele Essa semana Provavelmente vai ter muita novidade do Diego E vamos ver se ele vai voltar mesmo Para o Gigante Gacolina Então, valeu Peço muito obrigado por vocês aqui Aqui no canal Vai deixando seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Então, valeu Pra cima deles Vasco Abra